A dor nasce um irmão, um amigo na dor, é conhecido quem tem união, e os que vivem em amor. Eita Jesus maravilhoso, Jesus lindo, bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe esta terça-feira, hoje é terça-feira dia 15 de outubro de 2024, hoje é dia de fontes que clamam, bom dia minha pretinha, paz do Senhor Jesus. Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, bom dia, família pão da vida, família linda e abençoada do nosso Senhor Jesus Cristo, e as nossas ovelhinhas aqui ó, essas ovelhinhas são as mais novas ovelhinhas do rebanho, que foram trazidas pela irmã Ana e pela irmã Márcia da Suíça, está aqui a foto delas conosco. Deus abençoe o nosso dia, elas foram embora ontem, né pastor? Lá no aeroporto ontem a gente tirou essa foto, nós queremos agradecer a Deus. Deus abençoe grandemente o nosso dia, a vida de cada um de vocês, né? Elas são duas pessoas lindas irmãos, lindas, sorridentes. Assim como cada um de vocês que nos acompanha, né? Muito alegre elas, muito sorridentes, muito parecidas uma com a outra, uma bênção de Deus. Quem tem Jesus tem que ser alegre, né pastor? É um sorriso. Nós queremos dizer para a irmã Márcia e a irmã Ana que foi um prazer muito grande ter vocês conosco esses dias. Elas participaram da Santa Ser conosco, almoçaram conosco na Casa do Pai, participaram do culto na Casa do Pai, conheceram a Rádio e a TV Pão da Vida, né? Foi algo maravilhoso, né? Com certeza foram momentos que vão ficar marcados em nossos corações para sempre. Recebam nosso beijo no coração. Oração, Senhor, a cada um de vocês. É sim. Muito bem, amados, queridos. Nós estamos entrando hoje, amor, numa série de mensagens. Antes da oração, a gente vai trazer uma mensagem sobre qualidades que Deus abomina. Lembra que nós fizemos uma semana falando das qualidades que Deus ama? Vamos falar daquelas qualidades que Deus não gosta. Qualidades que Deus abomina. Qualidades que Deus não gosta que seus filhos e suas filhas tenham. E é sempre bom a gente falar sobre isso. Porque isso vai nos ajudar a fazer aquilo que agrada ao coração do nosso Deus. Hoje nós vamos falar da inveja. A inveja é uma atitude errada. Que leva a comportamentos pecaminosos. Inveja é querer ter o que outra pessoa tem. Ficando ressentido com o bem das outras pessoas. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada. E chega mesmo a odiar seu irmão porque ele tem alguma coisa que Deus deu e fica comissando aquilo. E em vez de ter a inveja, devemos amar as pessoas. Olha, quem ama outra pessoa quer seu bem. E não fica invejando. E por isso deixa de receber as bênçãos de Deus por causa da inveja. Vamos ver o que é que está em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, amor. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O que é que apodrece os ossos? A morte, amor. A morte. A palavra está dizendo assim, que a pessoa que é invejosa, ela está morrendo. Olha o que diz Tiago em Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição, egoísta, ainda há confusão e toda espécie de mal. Está vendo? A inveja, como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, a inveja traz uma série de outras complicações para a vida das pessoas. Nós temos que ter cuidado. Porque quando nós invejamos algo de alguém, Deus não se agrada. É verdade. Você pode até ter aquilo que a gente muito simplesmente chama de boa inveja. Dizendo Deus, o Senhor abençoou fulana e ela merece, me abençoa também. Isso não é inveja. Isso é desejar receber a bênção de Deus. A inveja é quando a pessoa quer aquilo que a outra pessoa tem. Mas quando você pede a Deus que você também seja abençoado, e faz por onde ser abençoado, isso agrada o coração de Deus. 1 Pedro 2,1. Você vê que a palavra de Deus está sempre falando que nós temos que ter cuidado para não deixar que essas coisas desçam ao nosso coração. A palavra de Deus diz, em tudo que você guardar, guarde o seu coração. Então, tudo aquilo que desce ao nosso coração nos faz um mal muito grande. Olha Gálatas capítulo 5, versículo 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Pois é. E você sabe que, além de tudo isso, a inveja causa mal às pessoas. Às vezes, uma bênção que a pessoa está contando, quem tem inveja, quando a pessoa percebe que aquela pessoa não está alegre com o que ela recebeu, está invejando, a pessoa fica triste, quer dizer, fulano não ficou feliz com o que Deus está fazendo na minha vida. Não é verdade? É verdade. Nós ficamos felizes quando ficamos sabendo que aquela pessoa que recebeu a notícia dá glória a Deus. Glória a Deus, que Deus te abençoe mais. Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 e 21. Aleluia. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui você pode observar que a Bíblia cita várias coisas que Deus não gosta, né? A impureza, a imoralidade sexual, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, egoísmo, dissensões, facções e no meio deles a inveja. Está vendo? Nós vamos falar sobre tudo isso, sobre versículos que estão na Bíblia, onde Deus está dizendo, eu abomino. Quando diz, eu abomino, Deus está dizendo, eu não gosto. Isso provoca a minha ira. Veja Provérbios 27, 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Olha o perigo da inveja. Aleluia. A palavra está dizendo que a inveja é pior do que o rancor e do que a crueldade, até pior do que a fúria. Mas quem pode suportar a inveja? 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Isso. Olha que coisa linda, né? Está dizendo que o amor não inveja. Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Você vê que Deus está dizendo, nada que o seu irmão, que o seu semelhante possua, você deve invejar. Por que Deus está dizendo isso, irmãos? Deus está dizendo, porque tudo que eu dei a Ele, posso também dar a você. Então, para que você invejar? Olha Tiago 3, 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Está vendo? Aleluia. Que palavra abençoada. Tiago 4, versículos 2 e 3. Está vendo Deus dizendo, você pede e não recebe, porque pede. Para gastar em motivos errados. E um desses motivos errados, é quando alguém pede uma bênção a Deus, para, na intenção de causar inveja no outro. Na intenção de humilhar o outro, na intenção de querer passar a imagem que só aquela pessoa que recebeu é abençoada. Tem gente que é assim. E isso Deus abomina. Recebe uma bênção. Aí conta, não para glorificar a Deus. Mas conta para tentar humilhar os outros. Como quem dissesse, olha, Deus me deu porque eu mereço, você não recebe porque eu não mereço. E Deus também não gosta desse comportamento. Marcos, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Pois do interior do coração dos homens, vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Mais uma vez, você está vendo a palavra de Deus. Jesus Cristo falando sobre as coisas ruins que se misturam à inveja. A inveja está entre todos esses males. Como a gente tem que lutar contra isso? É como eu disse. Deseje o que os outros recebem, mas deseje com amor. Ô Jesus, tu és tão bondoso, meu Pai. Se eu abençoar a irmã fulana, a irmã fulana, abençoa-me também, meu Deus. Atende a minha oração, atende o meu clamor. É isso aí. Continua abençoando essa pessoa, Pai. É assim que a gente ora. Jó, capítulo 5, versículo 2. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Você veja que a Bíblia está chamando invejoso de tolo. Tolo é pessoa sem sabedoria. É pessoa sem juízo. O que a gente chama de insensato. Salmo 73, versículos 21 e 22. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Um animal sem juízo nenhum. Aleluia. Está vendo? A pessoa se comparou, por causa da inveja, a um animal irracional. Ou seja, uma pessoa que não raciocina, que não tem entendimento, que não tem sabedoria. Salmos 37, versículos 1, 2 e 3. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Isso aqui é uma verdade que a Bíblia está dizendo. Porque tem pessoas que têm inveja até de quem é mau. Tem pessoas que têm inveja da vida que leva um traficante. Da vida que leva um bandido que assalta banco, que assalta pessoas, que faz o mal. Você já pensou você invejar uma pessoa dessa? Uma pessoa que não tem paz no espírito, uma pessoa que está fazendo mal, uma pessoa que está perdendo sua salvação. Mas tem gente que inveja. Infelizmente é uma verdade. Mas não inveja o crime que ele pratica. Inveja a vida que ele tem cheia de dinheiro. E o pior você não sabe. É que essas pessoas às vezes recebem dinheiro dessas coisas ilícitas, mas não tem nem como desfrutar. Porque vive perseguido pela justiça, pela polícia. Sempre assustado. Se escondendo sempre assustado. Exatamente. Veja Provérbios 3, versículos 31 e 32. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Deus está dizendo, o justo é meu grande amigo. Aquele que age com justiça. Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que não procura prejudicar ninguém. Provérbios 24, versículos 19. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. Pois não há futuro para o mal. E a lâmpada dos ímpios se apagará. Você vê a palavra de Deus. Quanto ela nos alerta sobre isso. Até no Salmo 73, Deus fala para Azaf. Quando Azaf questionava por que um homem mau tinha uma vida regada a luxo. Deus diz, entra no meu templo. Aleluia. Quando ele entrou, sentiu a presença de Deus. Diz, isso aí ele não sente. Mas você sente. E foi quando ele disse, meus pés quase resvalaram. Aleluia. Ele estava dizendo, quase escorreguei na fé e perdi a comunhão com meu Deus por causa da minha inveja. Romanos 13, versículos 13 e 14. Comportem-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras. Não em moralidade sexual e depravação. Não em desavença e inveja. Ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Está vendo? Aleluia. A palavra de Deus educa muito, né? A palavra de Deus, ela é muito pura, meus irmãos. Ela é muito maravilhosa. Vamos aqui com Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 6. Aleluia. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causas de atos de justiça por nós praticados, mas devido a sua misericórdia, Ele nos salvou pelo larvar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você veja a palavra de Deus dizendo assim, no passado, nós tínhamos esse comportamento. Nós tínhamos essa forma de agir, de fazer, mas hoje não. Hoje nós fazemos aquilo que agrada ao coração de Deus. Aleluia. Olha que coisa linda. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus, irmãos. Pela transformação que a bondade de Deus fez em nossas vidas. Aleluia. Pela bondade do Senhor em nos mudar, nos transformar e estar nos aperfeiçoando a cada dia. Igreja, ore conosco. Paizinho querido, Deus amado. Aleluia. Deus maravilhoso. Sim, meu Deus. Sabe, Pai, quando nós olhamos para trás, para o nosso passado. Aleluia. E estamos olhando o nosso presente e vemos o quanto o Senhor nos transformou, nos transformou, Deus. Como o Senhor nos transformou de miseráveis em pessoas que estão ficando, Senhor, abençoadas pela direção do Teu Santo Espírito. Pai, nunca permita que a gente tenha que voltar ao passado. Voltar ao lixo do pecado, o lamaçal do pecado. Adeus, nós somos tão felizes ao lado do Senhor. Aleluia. Continua nos abençoar. Sim, meu Deus. Continua nos dar direção. Continua nos mostrar, meu Deus, os caminhos a serem seguidos. É concordar, Senhor. Paizinho querido, Deus amado, não deixe que a gente venha caminhar fora da Tua presença. É, Pai. Longe, Senhor, das Tuas veredas. Sim, meu Deus. Guarda-nos sempre, Pai, de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Sim, meu Deus. Abençoa, meu Pai poderoso, todos que nos ajudam a fazer a Tua obra. Sim, meu Pai. Abençoa, Pai, nossas moderadoras, moderadores. Aleluia. Sim. Nossos pastores e pastoras. Mas assim. Abençoa, meu Pai, poderosamente. Os Teus filhos e filhas que são dizimistas e ofertantes desta obra. Abençoa, meu Pai, com grande poder e glória. E enche-nos da Tua santa e maravilhosa presença. É isso, meu Deus, que nós pedimos. E já agradecemos, Pai. Pedindo que o Senhor honre, Pai. E abençoe cada voto e cada propósito feito com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoe os que desejam abençoar esta obra. E abençoe, meu Deus, todos os que pedem oportunidade. Todos os que pedem para ajudar. E os que pedem para que o Senhor aumente os lucros e que o Senhor abençoe mais. Para que possa abençoar mais ainda. Abençoa poderosamente. Abençoa esse nome. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Teu nome, meu Deus. Glorificado seja o Teu nome. Hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Nosso coraçãozinho cheio de amor. Amor por Jesus e por vocês. Daqui a pouco nós vamos estar com o pastor Gabriel Batri. Bom dia. Começa com o programa Luz do Sertão com o irmão Cristiano. O velho mais crente que existe, né? Vai estar com vocês no canal Igreja Pão da Vida Moçorói. No canal Igreja Pão da Vida Moçorói. Não, no canal Rádio TV Pão da Vida. Logo depois tem o pastor Gabriel Batri. Depois veio o Couto Nulaio e o Pocinho de Jacó. Deus abençoe você poderosamente. Continua conosco. Não me finge. Continua conosco. E vai ficar depois da oração, depois dessa nossa despedida. Vai ficar o encontro do irmão Gabriel na casa do pai. Com a sua esposa, sua filhinha, sua mãe e sua avó. Só Deus faz isso. Um momento muito emocionante que marcou a todos. Foi muito choro, muitas lágrimas e muita alegria. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Um abraço cheio do Espírito Santo. Deus abençoe. Meu sentimento é de gratidão. Agradeço a Deus por tudo. E eu também estou com um sentimento, assim, ansioso, né? Estou com ansiedade. Por quê? Porque eu estou com muita saudade, cara, da minha filha. Saudade da minha mãe. Quando eu estava no meu uso de droga, né? Eu não sentia saudade de ninguém. Só queria saber da minha droga. Mas quando a gente, como disse, no livro do Só Por Hoje, e quando a gente está com problema, a gente quer anestesiar com a droga. Mas com a droga ou sem a droga, o problema não vai sair de nós, né, cara? Da nossa mente. Então, hoje eu não estou usando droga, mas eu ainda estou com os mesmos problemas. Mas o diferente de hoje é que eu não estou correndo para a droga. Eu estou correndo para os pés de Jesus. Quando eu estava no uso de droga, eu não queria saber da minha mãe. Não queria saber da minha filha, não queria saber da minha ex-esposa, não queria saber, não, cara. Mas depois que eu deixei a droga, que eu estou aqui, agora eu estou sentindo na pele, cara. Estou sentindo o quanto é terrível, cara. Então, eu estou orando a Deus e eu creio no Deus que eu sirvo, cara. Eu creio no Deus que eu sirvo, que Ele é maior do que a droga, é maior do que tudo. E eu creio que Ele vai tirar ela do lado de São Paulo, lá de onde ela está, está em São Paulo. E eu creio que mês que vem ela vai estar aqui, cara, em nome de Jesus. Só de eu abraçar ela, só de eu dar um abraço nela, e na minha mãe, cara, eu vou me abastecer, vai me dar mais força. E como eu falei para a minha mãe, né, mãe, no dia que ela foi me buscar, eu lá na favela, e quando eu estava dentro do carro fedendo, as unhas todas sujas, descalças, todo sujo. E eu falei para ela, mãe, me perdoa. A partir de hoje, eu vou te dar orgulho. Mas hoje o meu sentimento é de gratidão a Deus, porque eu estou aqui. Porque aqui é o lugar que Deus, Ele vai me levantar, eu creio, em nome de Jesus. E toda a minha família vai vir. E eu creio que minha família vai ser salva também, toda a minha família vai ser salva. Por quê? Porque Deus falou para mim, eu vou salvar a tua família através da tua vida. Então eu tenho que dar exemplo para a minha família. Porque quando a minha família olhar e dizer, olha o cara, olha o Gabriel, como é que ele está agora. Estava usando droga, não tinha valor, era um noiado, e hoje está sendo o nome de Deus. É, eu creio, em nome de Jesus, e através da minha vida, Deus vai salvar a minha casa. E eu vou subir no púlpito e vou dizer, eu e a minha casa hoje serve a Deus. Serve ao Senhor. só por hoje. Eita, Esse momento é um momento de muita emoção. o interno Gabriel, o acolhido, a esposa dele está vindo de São Paulo com a filhinha dele. Então vocês imaginam a alegria dele. A alegria dele em ver sua esposa com a sua filhinha. A mãe dele é? É. Tudo bom, meu irmãozinho? É. Você que veio aqui aquele dia? Foi eu, machuinho. Foi você. Vem com ela. Vem cá. Cadê a esposa dele? Está aqui. Vem cá. Chame ele aí, Gabriel. Ele está lá em cima. Presta atenção. Nossa, quando ele vê lá, olha como ela é linda. É. Tem a voz dele. Gabriel! Imagina a emoção. Olha aí quem está aqui, vem te ver. Venha. 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 Está gritando obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É foco. Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos para cá. Vamos para cá. Põe um abraço aqui na beira da piscina. Aqui, Gabriel. Não, deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. É Gabriel se encontrando. Você não pediu a Deus? Olha aí. Olha como Deus te ama. Eita, momento de emoção, Jesus. Eita, glória. Olha aqui o rostinho da mãe dele. E a mãe dele é proporcionada com a filhinha dele. Deus é bom? Deus é fiel. Deus ouviu sua oração. Deus ouviu minha oração. No dia desse, ele gravou um vídeo dizendo, agora eu sei o valor que tem minha esposa, minha filha e minha mãe. É a avó dele, é? Que bom. O padrasto. Ontem eu disse a ele, na reunião aqui, que eu tinha visto a senhora na cozinha, dizendo, Deus, eu queria tanto que ele estivesse aqui para comer essa comida, mas ele não está. Mas eu sei que ele está em um lugar que o senhor vai restaurar a vida dele ali. Amém. E a senhora também diz, Gabriel, eu vejo sua mãe e sua avó na cozinha, as duas, preparando o que você gosta de comer e dizendo, ele não está aqui, mas um dia ele vai estar aqui restaurado para a glória de Deus. É linda a sua bichinha, Gabriel. Não vale, Gabriel. Desculpa. É, parece que não vale. Eita, agora vamos para ali, vamos. Chega para cá. Aí, ó, aí, ó. Aí o presente você dá à sua filhinha, Gabriel. É para você dar à sua filha. Eita, agora. Aê! 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 Outro presente para o povo ver o que é. Abre aí, Gabriel. Deixa a mãe abrir para ver. Vamos ver para ver. Olha, é uma boneca linda. Olha os olhinhos dela olhando, Gabriel. Ela está dizendo, o que será, meu Deus? Eita! Ó, é que boneca linda, olha. Pega, pega. Pega, abraça. Eita! Eita, glória. Ei, bota aí, bota aí para ele falar, pastor. Ele agora está emocionado. Está emocionado. Cara, eu só tenho a agradecer a Deus. Segure aí, Gabriel. Fala aqui, é. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus é Deus, cara. Deus é Deus na minha vida, na vida de cada um. E eu orei. Eu pedi tanto a Deus, cara. Só Deus sabe quantas vezes eu entrei naquele quarto chorando. Dentro do banheiro. A só escondeu e dizendo, Deus, por favor, pai. Traz minha filha. Eu sei que tudo isso foi eu que causei. Ter me envolvido nas drogas foi culpa minha. E agora que eu não estou usando droga, eu estou com saudade da minha filha. Deus, traz ela, por favor. E Deus ouviu minha oração. E só de eu ver ela aqui e ver toda a minha família é uma força para mim. Abandonar essa vida de droga e essa droga de vida. E servir mais e mais com coração e completo a Deus. E eu creio que eu sou a coluna da minha casa. E através da minha vida, toda a minha família vai servir a Deus, cara. Então aqui eu agradeço. Também ao pastor Chico Chagas, ao pastor Gilberto. E a todos, todos vocês. Eu estou muito emocionado, cara. Eita! E daqui a pouco, olha. Daqui a pouco você vai estar almoçando ali. Comendo uma comida deliciosa com sua mãe, sua avó, sua esposa, sua filha. Olha o reencontro que Deus fez aí. Como Deus é maravilhoso, né? Deus é grande. É um presente de aniversário. É, né? Você... Eu só tenho que... E hoje é o aniversário dele. É, hoje é o aniversário dele. Hoje é o presente que Deus presenteou para ele, né? A gente hoje está aqui, foi Deus que preparou tudo. É como eu sempre digo, a vida do meu filho sempre esteve na mão do Senhor. Ele sempre cuidou. Então, assim, até o fato da viagem da gente para trazer ele para cá, para ele vir se internar. E da gente vir hoje aqui, foi Deus que preparou tudo. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu sei de onde o meu filho saiu. E eu sei que Deus cuidou dele todo o tempo. E hoje é aniversário dele, e o presente está aqui, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, a família. Que maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo. E aí, olha aí, tomei essa palavra aí, todos os acolhidos. Deus vai realizar o sonho de todo mundo aí, ó. Quem recebe, diga, eu recebo. Deus vai realizar o sonho de todos, em nome de Jesus. Nós vamos ter muitos momentos aqui para a gente comemorar a realização do sonho de cada um de vocês. Viu, César? Está tudo em aqui, cara. Você vai ter um encontro aqui com seus filhos, aqui. Vamos trazer aqui para você ver ele, em nome de Jesus. Eita glória. Eita glória. Eita glória. Legenda Adriana Zanotto